Abertura 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 Alô, gente! Estamos aqui entrevistando o Ronaldo Gaúcho, preparado para entrar em campo. Como é que vai passar esse jogo hoje? Perfeito. Eu li. A gente tá com a compreissements ... Vamos fazer esse povo feliz hoje. E a partida vai ganhar de quando esse jogo hoje? Os outros me interessam. O projeto é espalhado e o povo aí se divertiu. Qual é o teu sinal que você vai mandar pra pessoal aí, pra torcida? Valeu, gente! Viva Geneve! Viva Geneve! Viva Geneve! Viva Geneve! Viva Geneve! A trema da Brasil! Obrigada. Obrigada. Obrigada.